Bom dia a todos nesta segunda-feira. Vamos tentar procurar manter a calma em todas as situações da nossa vida. Reflexão do dia, as provocações. Não brigue, você está sob intensas provocações para ficar nervoso e estourar. Parece que não dá mais para resistir e que é preciso reagir com violência. Mas, se você já se segurou até agora, aguente mais um pouco. Assim, evitará o descontrole total. A briga. Para que brigar? Na briga, ninguém sai ganhando. Você fica com os nervos esfrangalhados e a saúde abalada. O pouco que você resiste a mais, pode ser que o afasta para bem longe de uma tragédia. Vamos pensar, refletir. Para que brigar? Não vai levar a nada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Boca. Se inscreva no canal.